Vem geral, vem! Vem geral, vem! Vem geral, vem! Uh! 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 Yeah, 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 yeah Aí, aí, aí Tá papo usado a Zap Rap, mas não é sujeito homem Cê sabe, eu sou o MC Johnny Na verdade é a Zap Rock Na moral, eu sou sujeito homem Você é do Rock, do Rap é o Johnny Você é o Sepante, sei lá Mas sei que cê vai apanhar Cê pode ter certeza Pode olhar no meu olho e vai ver que a rima é uma beleza Não adianta cê ficar olhando assim, meu mano, é o bike Porque cê sabe, mano, que eu tô pronto pro combate É MC Johnny, que é sempre de freestyle Sabendo que a melhor resposta é o ataque E das vezes é melhor o ataque a resposta O mesmo jeito eu faço dos dois porque tu é um bosta Você pode tentar, meu mano, eu sou um pipolho Você não me ganha nem me olhando com esses quatro olhos Porque cê sabe, mano, isso é comum É quatro olhos, só que MC tu é menos um É um negócio complicado, mano Se liga que dá falha Agora ataca, ataca, ataca que eu te mato na batalha Cê até falou de blusa, só que cê não improvisa Desse rap que eu faço Cê não usa nem camisa E cê não entende como é que eu faço Por isso, meu parceiro, você aqui é mais um capaço É do rock, agora você tomba Só que eu represento R.A.P. e te mato a CTS e for no samba E cê não entende como é que eu vim chegando Porque meu passa, eu vim chegando te matando No samba, eu sigo no caminho Posso até te matar devagar, devagar, devagarinho E cê não entende a referência, R.A.P. Porque meu passa, hoje não vai dar pra você Pagode, mesmo assim como você não pode Porque meu passa, você tem um ego maior que o bigode E mesmo assim cê tenta Não adianta fazer não Porque no freestyle cê não argumenta Cê falou, cê é o sepante Eu vou além, sou o sepante mesmo E pra mim você é aquele ninguém É isso aí, alto nível, começando a semifinal Meu mano, o Johnny, meu mano, o sepante Lembrando que vocês decidem Espero que tenham coerência na decisão Só votem porque vocês acharem que rimou melhor, tá ligado? Sejam justos, vamos que vamos Meu mano, o Johnny Só quem gostou do Johnny faz barulho aí, Botafogo Sepante Só quem gostou do Sepante faz barulho aí, Botafogo Então, pra confirmar Barulho pra Johnny, Botafogo Barulho pra sepante, Botafogo Sepante, jurados Primeiro round é do sepante, vamos que vamos 45 segundos, quem terminou começa Vamos que vamos Deixa eu morrer não, família, vem Falei que cê é ninguém, rap é incomum Sabe por quê? Porque não adianta fama Pra mim você é só mais um Aê Então agora cê vai até tentar Comigo E mesmo assim cê não vai argumentar Porque meu passa se comprova Mesmo assim comprova Nessa cova Meu parceiro, você que não vai tentar Aê Então pega a intercalada Porque você é poeta Com a sua rima calada Você não entende meu parceiro Porque eu vim provando que eu sou pistaneiro Calada da noite eu vim improvisar E vai ser na calada da noite que eu vou te matar Então se liga é correria Que eu vim mandando Mandando só sabedoria É a calada da noite e tu não sabia Hoje eu te mato Vai pra casa é melhor que esperar o dia Aê Porque agora vai até virar Meu mano Porque cê não vai nem tentar Cê vai tentar Esperar a luz da lua Só que cê não é MC Pra sustentar as luzes que vem da rua Vamos descobrir agora Já, 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 já Já, 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 já Aê Vem geral rapaziada Com todo respeito Vem geral Vem geral Você falou com o Johnny não é ninguém Você falou no improvisado O Johnny não é ninguém Esse ninguém que vai pro nacional Representar seu estado Aê 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 Você falou pra caraca Mas não manda pra mim Você é um talento Você falou, falou Falou, falou Falou, falou Me fala com essa tua fala toda Aonde foi que tu chegou Aê 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 Você chegou aqui E hoje tudo acaba aqui Aê 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 É isso ai rapaziada Galeria do terceiro Vem da água por favor Calma aí por favor Olha a chuva, olha a chuva Meu mano Johnny, meu mano sepante Vamos decidir aqui Só quem gostou do meu mano Johnny Faz barulho e bota fogo É isso ai Só quem gostou do meu mano sepante Faz barulho e bota fogo Johnny na plateia Jurados Johnny sem terceiro então é isso ai Terceiro sim 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 Desculpa, desculpa Para o impo ai Começa PlayJ 45 segundos sepante Tem que ver terceiro Faz barulho aí Cadê o mic Cadê o mic Cadê o mic Aqui pro terceiro round Go, go PlayJ Vamos voltar, se sente ai Você é terceiro round aqui Seguridade Um, 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 um Som, som Eu adorei Cadê o mic Cadê o mic Eu aparelho Tô com o fio Olha o mic Cês pediu Uh, uou, uou! Uou, uou, uou... Olha só Falou de quatro olhos mano, aqui a rimé de grau Mas mesmo assim pra subir eu peguei degrau Aí, como eu cheguei aqui, eu vou além Vou te dizer, eu cresci meu nome sem ter que mandar diz pra ninguém Aí, eu vou Então estamos aqui no caminho Eu cresci meu nome mano, só que agora foi sozinho Cê falou, não sabia quem eu era, eu vou te falar Eu sou o cara da seletiva que hoje vai te tirar Você falou vários bagulho quando você fez o seu improvisado Você não sabe quem eu era, você é o cara que fala errado É um bagulho meio doido assim, você falou várias paradas Sou MC Johnny meu mano, tempo tranquilo fazendo a improvisada É um bagulho, você falou várias merda Falou de diz, falou de som, não cheguei subindo nas costas de ninguém Cheguei onde eu tô porque eu sou muito bom Você não faz dinheiro, não faz freestyle, cadê seu som na pista? Você jogou uma corredia, tem a boca a seu função Você tenta meu mano, nessa tua improvisação Seu ego é maior do que tua rima, mas nisso eu não me abalo Hoje eu vou te provar que o rap é muito maior do que São Gonçalo O rap é maior do que São Gonçalo, tu falou isso certo freestyleiro Só que eu não tô aqui pelo São Gonçalo merda, eu tô aqui pelo Rio de Janeiro Hoje você até cai, sabe o porquê? A rima agora chega e sobressai Ele tá pelo Rio de Janeiro e eu sigo na improvisação O Cabral também tava e mesmo assim era um cusão O Johnny termina porra, aguarda o amigo do rebalho Vamos Johnny Você falou de Cabral, muito legal Bela atitude de escroto O cara que nunca ganha batalha só ganha usando o nome dos outros É um bagulho muito sério meu mano Aí, sem caô Cabral tá lá na eleição, foda-se E aí, você votou? É isso aí rapaziada Terceiro round, não existe qualquer outro round É isso aí rapaziada Vamo que vamo Espero que tenha prestado atenção na rima dos amigos, tá ligado? Vamo no Johnny, vamo no Sepante Que ele aperto de mão Vamo que vamo Só quem gostou do Johnny Faz barulho aí o Botafogo É isso aí Só quem gostou do Sepante Faz barulho aí o Botafogo Platéia, eu vou pedir de novo só pra confirmar Barulho pra Johnny, Botafogo Barulho pra Sepante, Botafogo Tem jurado, tem jurado É isso aí Vamo botar a mão pro alto Só quem gostou do Johnny Faz barulho Não, não, o certo é certo Eu hein Aí eu quero se classificar justamente Aí eu que sofro As consequências parceiro Calma, esse é a mão pro alto Só pra Johnny Pode abaixar, faz favor A gente já deu uma olhada aqui Mão pro alto pra Sepante, Botafogo Uma só, por favor Só quem gostou do cara Olha só então Senhor 11 Antes de pedir de novo pra contar Eu vou pedir o dos jurados, tá ligado Que se empatar nós contamos Se for pá Alan Dá teu papo primeiramente Sem pressão Então, vou dar meu voto Vai ser um pouco diferente Da batalha do Choice com o Vidal Porque eu achei que esse terceiro round Acabou não sendo muito valorizado Vou analisar ele Mas a batalha é completa Porque são dois minutos Mas a galera tá fazendo muito barulho Depois de cair da rima Acho que a galera também tem que ter um equilíbrio Entre o barulho e ouvir Porque a gente tá aqui na rua E são dois minutos, sacou? Então acabou que o terceiro round Só tiveram duas rimas Porque os caras querem ser escutados Aí eles esperam a plateia parar de gritar Pra poder rimar Então acabou que o terceiro round teve A rima do 8x8 Mas duas ou três rimas Foi muito curto Achei a batalha toda muito boa Talvez o Sepante um pouco melhor do terceiro round Só que na batalha toda No contexto todo Achei o Johnny melhor Achei a resposta do Johnny Achei a resposta do Johnny É isso aí, mano Achei a resposta do Johnny No último round Antes de ir pro terceiro O melhor round da batalha Achei que ele variou nos flows O primeiro voto eu dei pro Sepante Achei que o Johnny tinha perdido No primeiro round Ele fez uma rima mais pausada Esperando a batida Por isso eu dei voto pro Sepante Mas depois pra mim Ele mostrou uma habilidade Fez a rima flipadona no trap Sacou? Mostrou que era um MC mais amplo Porque o Sepante só ficou em um flow A batalha ficou muito equilibrada Eu tive que escolher um quesito Achei que o Johnny foi melhor Nesse último round E achei que ele foi um MC Mais flexível nas batidas É esse o meu voto Então, rapaziada O lance é o seguinte Eu tô analisando o terceiro round Eu acho que o primeiro e o segundo round Acho que foi justo Os dois resultados Na minha opinião, pessoal Certo? Por isso que eles chegaram até aqui Eu tô analisando o terceiro round O terceiro round foi bem equilibrado Em termos de rimas Só que tem uma coisa A gente que tá aqui Não tá analisando apenas as rimas A rima é a mais importante Mas a gente tá analisando aqui A combatividade A criatividade nas rimas A diversidade no flow Tá ligado, rapaziada? Então, nesse sentido No conjunto todo da obra Tá? É... Batalha foda E tipo assim Queria até pedir uma salva de palmas Pra eles e todos os MCs que passaram aqui Certo? Porque na moral Na moral Na moral Na moral mesmo Foda 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 os MCs que passaram aqui Batalha linda Tá valendo a pena Tá ligado? Sair de casa Enfrentar a chuva Curtir de um montão aqui Certo? Mas No conjunto da obra Na minha opinião Com todos os critérios Que eu falei Pelo qual eu tô analisando Eu fico com o Johnny